Deixa eu te perguntar, o que você faz com aquilo que tem em suas mãos? Preste atenção em algo precioso que a maioria das pessoas não percebem. O início de tudo cria formas e base para o castelo que vamos construir. Não seja negligente na base. Se você não colocar o alicerce direito, estará comprometendo toda a estrutura. Não desprezeis os pequenos começos. Reflita. Sabe qual é o poder de um pequeno grupo? Ele vai formar tudo igual a ele se além do ensinamento passado houver disciplina. Caso contrário, serão fortes ensinamentos lançados ao vento. Sabe qual é a pressão de um grupo pequeno? Tem horas que podem parecer que são poucos, mas unidos podem derrubar uma muralha gigante. Sabe qual é a recompensa de um grupo pequeno? Ser lembrado e deixar um legado na história. Esse é o seu legado. Essa é a sua missão. A paixão que você gera nas vidas. Fazem as vidas buscarem refúgio no seu direcionamento. Essa é a maior riqueza. Não seja negligente. Você pode transformar sementes em frutos. Cuide hoje para viver o melhor amanhã.